Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais este estudo, Orientação para a Prática Mediúnica na Casa Espírita. Nós estamos na segunda parte da apostila, também em segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Existem inconvenientes e perigos da mediunidade? Como, quando e de que forma? Podemos exercê-la livremente, em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer idade, em qualquer condição de saúde? Precisamos fazer as devidas reflexões para tomarmos as atitudes mais compatíveis com as nossas necessidades evolutivas. Na época em que a prática mediúnica não era muito difundida, surgiram muitas dúvidas sobre o efeito que poderia causar no sistema nervoso, talvez em decorrência da sensibilidade usual dos médiuns. Acreditava-se que o exercício mediúnico poderia provocar distúrbios emocionais, perturbações neurológicas, até mesmo conduzir o médium à loucura. Estudos posteriores e os resultados obtidos pela experiência nos grupos mediúnicos, demonstraram que a faculdade mediúnica não provoca anomalias neurológicas, nem as viabiliza. Seu médium tem uma estrutura nervosa íntegra. Em outras palavras, a loucura ou outras desarmonias mentais só ocorrem se já houver alguma lesão ou problema. Conforme podemos ver aqui, foi feito estudo, foi feito pesquisa, nas casas espíritas, com a mediunidade exercida de acordo com os padrões kardecistas. E nas outras religiões que também usam a mediunidade. Nós não vamos falar a respeito, cada um faz as suas observações e chega às suas conclusões. Nós precisamos entender que cada médium tem a sua sensibilidade e a sua suscetibilidade. Dentro da sensibilidade e suscetibilidade, nós vamos deparar com um conjunto de fatores e situações que devem ser bem observados, bem avaliados. Com isso, precisamos então trabalharmos intimamente a equipe mediúnica da casa espírita. A equipe mediúnica é todos aqueles que compõem a diretoria e as reuniões mediúnicas. Tem casa espírita que tem apenas uma reunião mediúnica, uma equipe mediúnica. Que normalmente ali também estão seus dirigentes. Mas tem casas espíritas que são muito grandes. Tem várias. Tem casa que tem mais de 100 equipes mediúnicas. Ou mais de 100 médiums. Além da toda a equipe diretiva da casa. Por isso é importante nós entendermos que é um trabalho delicado e de grande importância fazer certas observações constantes no exercício da mediunidade. O estudo, conforme nós vamos ver aqui, sistemático da doutrina. Cada um que... Ah, a pessoa chega, vai fazendo as tarefas com a maior disposição. Chegou na mediunidade. Ah, já estou na reunião mediúnica. E começa a se afastar das outras tarefas. Isso não é aconselhável e também não é bom, não é útil. É necessário que compreendamos a necessidade de continuarmos os estudos e continuarmos as tarefas. Mas o exercício mediúnico pode, contudo, causar fadiga ao médium. Observem. Aqui está mostrando que não causa distúrbios emocionais e nem perturbações neurológicas. Quando ela é exercida, como dissemos, na casa espírita, dentro das normas kardecistas. E agora está trazendo que pode trazer desgaste físico, fadiga no médium. E vai ter várias situações que trazem fadiga. Depois de uma reunião mediúnica, é natural que o médium sinta a necessidade de chegar em casa, tomar um banho, ter uma alimentação leve e dormir. Ou, às vezes, já até se alimentou antes de ir para a mediúnica, e ali naquele momento, apenas um banho e dormir. Ou, simplesmente, já também já se alimentou, já tomou banho antes de sair para a mediúnica, chega e deita e dorme. A gente fez essas três observações para que a gente possa entender que existe uma fadiga física do médium. A necessidade do sono. Agora, se o médium chega em casa e não tem sono, aí tem que repensar todo o processo. Então, vamos ver. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade provoca fadiga. Se você ficar estudando 24 horas num dia, você vai cansar, porque você tem o seu momento de dormir e descansar. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente, a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso. Lembra que nós falamos da necessidade de dormir? É natural. Teve desgaste? Tem sono? Vai dormir. Item 221, questão 2. Precisamos, assim, ir entendendo etapas a etapas daquilo que está dizendo sobre a mediunidade. Porque, em assuntos mediúnicos, não tem uma palavra fechada, não tem um padrão assim. É assim. Tem etapas que se vai construindo gradativamente. Um ponto relevante é que, mesmo sendo a faculdade mediúnica inerente ao psiquismo humano, há pessoas que apresentam uma sensibilidade à flor da pele e demonstram significativo cansaço. Mesmo depois de anos de prática. Nessa situação, Kardec aconselha que é prudente, necessário mesmo, a abstenção ou, pelo menos, exercício moderado vai depender do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium se sente geralmente e, quando isso acontece, deve abster-se. Item 221, questão 3. Vocês observam que aqui tem três informações importantes. Se um médium for muito sensível, tiver uma sensibilidade muito grande, ele vai apresentar condições de cansaço, mais do que os outros. Desta forma, ou abstém ou faça de forma moderada. Por isso, existe a recomendação que os médium devem dar mais de duas comunicações por reunião e devem trabalhar numa como sustentação e outra como médium ostensivo, caso participe de duas reuniões mediúnicas. Mas isso não é regra fixa para todas as pessoas. Observe que tem certas condicionais que devem ser observadas. Se a pessoa é muito sensível, se ele tem cansaço, até onde ele pode aguentar aquelas manifestações e o trabalho mediúnico em si? É o que está escrito aqui. Se ele se sente muito cansado, muito sensível, atividades moderadas. Tem pessoas que se cansam mais, tem outras que se cansam menos. Um detalhe que foi dito aqui antes, a mediunidade de efeitos físicos. Todo médium vai ter uma porcentagem de efeitos físicos. Porque ele vai estar doando fluidos para tratar espíritos. E quanto você vai tratar espíritos, tem as consequências naturais de tratar espíritos. Que é doar fluido. E doar fluido dá desgaste. E ele está dizendo que o repouso é fundamental, que o repouso é muito importante. Então, o médium chega em casa, nada de ficar ligando televisão, ligando computador, deita e dorme. Naquele dia, é uma dedicação a mais que ele vai fazer. E, além de tudo, uma leitura edificante de um dos livros de mensagem do Emmanuel, de uma mensagem de um trecho do Evangelho, antes de dormir, e oração, meditação, apesar do cansaço, esforça-se um pouquinho, para fazer a leitura, para fazer a oração, para fazer a meditação. Às vezes, o médium revela a fadiga apenas em determinados momentos. Quando trabalha muito profissionalmente, quando está doente, ou se restabelecendo de uma enfermidade, qualquer que seja, quando dorme pouco, entre outros, nessas condições, Kardec pondera o que fazer, porquanto, há pessoas que devem evitar qualquer causa de super excitação. e o exercício da mediunidade é uma delas. Veja bem, quando está trabalhando muito, o serviço está muito desgastante, muito intenso, ele não vai para a mediúnica, ou ele vai lá, por exemplo, se ele dava três comunicações, ele vai dar uma comunicação, mas não deixa de ir. Quando está doente, restabelecendo de uma enfermidade, depende do grau. se for uma virose que pode contaminar outros, não vá. Se fez uma cirurgia muito delicada, avalie muito as suas condições físicas para tomar a decisão de não ir, ou de ir. Porque, muitas das vezes, quando a gente vai, somos tratados pelos espíritos. Temos que entender isso também. por isso que a gente não pode fazer um assunto fechado. Certa vez, um amigo nosso, a esposa dele, estava com uma gravidez muito delicada, estava passando mal, e ele tinha que fazer a tarefa de visita aos lares. E, se ele não fosse, não teria visita. Fez uma oração, conversou com a esposa, e ele foi para a visita. E todas as visitas, antes de uma oração, no final de uma oração, ele pedia que as pessoas vibrassem também por ela. Três visitas, seis orações. No grupo. Voltou para casa, e ela estava muito melhor. E a espiritualidade sempre disse o seguinte para ele. Por você ter ido, alguns dos espíritos que estavam atacando a criança gestada, resolveram, existe a obsessão em feto também, aquele espírito que está reencarnando, tem obsessores, resolveram, então, desistir do ataque. Já que você estava fazendo o bem, aí a gente lembra aquela frase do Emmanuel, né? Quando a justiça divina, ele bate a porta, te encontra trabalhando no bem, manda misericórdia, que a cobrança seja adiada indefinidamente, ou, às vezes, para sempre. E se você tiver que prestar seu testemunho perante a justiça, intercederão por ti, para que as coisas sejam amenizadas. Por isso, gente, nós temos que prestar atenção em pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Trabalhar intimamente para fazermos, da melhor forma possível, o nosso trabalho mediúnico. fazer com que o nosso trabalho mediúnico seja construtivo no bem. E você trabalhar mediunicamente nem sempre vai estar na reunião mediúnica, assistindo a reunião pública, concentrado, prestando atenção, meditando naqueles momentos e situações do seu dia a dia, da sua vida, ou seja, procurando edificar, pensamentos edificantes. Aí vem a conclusão aqui. Vamos ver se a gente avaliou todos os tópicos aqui. Então, a questão de enfermidade, entre outras condições que poderá fazer... Bom, beleza. A super excitação do exercício da mediunidade é uma delas. Então, se a pessoa fica muito excitada na mediúnica, fica extremamente tenso ou se deixando levar por todas aquelas emoções, ele tem que exercê-la moderadamente. E também ter o apoio dos amigos que estão ali da equipe mediúnica para a pessoa não ficar tão impressionada pelo que ela está ouvindo, pelo que está sendo trazido para ela naquele momento. Porque, muitas das vezes, quando o médium vai receber um espírito, ele não simplesmente recebe a mensagem do espírito. Ele capta o sentimento, as imagens mentais daquele espírito, uma série de fatores. Mas, efetivamente, a mediunidade não produz loucura ou qualquer perturbação mental. E aí, a gente vai ver por que está sendo afirmado isso. Observem que cada detalhe que é trazido para nós tem uma especificidade. Desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral, mediunidade não produzirá loucura se esta já não estiver em estado rudimentar. A loucura só vai se manifestar intensamente se ela estiver em estado rudimentar. Porém, se o seu princípio já existe, o que facilmente se reconhece pelo estado moral da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ser cautelosos sobre todos os pontos de vista, pois qualquer abalo pode ser prejudicial. Item 221, questão 5. Olha aqui. Vamos avaliar em algumas situações. Nós falamos inicialmente que a mediunidade exercida na casa espírita, dentro dos padrões estabelecidos por Kardec, dificilmente vai causar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de problema. Agora, a pessoa não é espírita. Recebe em espíritos. Às vezes, espírito de vibração muito pesada. Depois, não tem os procedimentos do passe, do apoio da espiritualidade superior, que está sempre trabalhando junto com a equipe mediúnica da casa, se a reunião for séria. Ou seja, tem um conjunto de fatores que vão ajudar aquele médium a se desfazer de fluidos pesados, doentes, e ele vai voltar a ter o equilíbrio e a sua racionalidade. Mas, por outro lado, nós temos que observar que uma pessoa que dá comunicação mediúnica, fora dos padrões estabelecidos por Kardec, fora da casa espírita, e os mentores não têm os equipamentos necessários para dar o apoio à pessoa após a comunicação mediúnica, as coisas começam a ficar mais delicadas para o médium e para os familiares dele também. Porque as vibrações pesadas do espírito comunicante, na maioria das vezes, vai impregnando aquele perespírito. Ah, mas a pessoa dá mensagem do mentor dele, de espíritos bons. não sou eu que vou fazer julgamentos, não sou eu que vou dizer essa assitude é boa, essa outra assitude é ruim. Nós temos que procurar observar que sempre devemos olhar os fatos, avaliar a situação para tomarmos as decisões com naturalidade, com respeito àquilo que está acontecendo, sem nada de precipitação. Por isso, o médium dentro da casa espírita, na reunião mediúnica, tem que ser orientado a tomar atitudes espíritas. Orientado, com respeito, para poder entender aqueles princípios. Ah, mas tem aquelas pessoas muito arrogantes. Nós já vimos anteriormente que esses muito arrogantes, o Erasto diz que se ele sair da casa espírita, não vai ficar a fazer falta nenhuma. mas, se ele é arrogante, nós também temos que ter a nossa diplomacia para saber fazer as colocações, convidando as pessoas para o curso e mesmo diante da reunião mediúnica fazer as devidas observações para que a pessoa possa entender que tem coisas erradas. Daí a orientação de jamais encaminhar alguém para um grupo mediúnico sem que tenha passado por um período de aprendizado em cursos regulares. Nesse momento, é possível observar a pessoa com mais atenção e discernir ser válido encaminhá-la ao exercício mediúnico. Observem que tem várias etapas, vários detalhes a serem observados. Para que você possa entender cada um desses etapas, cada um desses detalhes, requer experiência. E muitos dirigentes às vezes chegam e olham para a pessoa e falam que o santo não casou com o dele e começam a querer tirar aquela pessoa da linha dela querer ir ou participar de uma mediúnica e às vezes está muito equivocado. E por outro lado, tem aquelas pessoas que falam nossa, você é a pessoa que está voltando na casa e começa a dar muito espaço para a pessoa e num dado momento as coisas não são daquele jeito, as coisas têm alguns probleminhas que causam problemões depois. Por isso, é importante que tenhamos muito cuidado para não tomarmos atitudes precipitadas e nem radicais. É preciso que passe por um período de aprendizado, mas a pessoa está incorporando direto, percebe-se que está incorporando, mas a saída da incorporação está lúcida, está com condições de responder para você com naturalidade aquelas coisas normais. é natural que ele possa ir para a mídia única, mas na condição de participar dos estudos. Aí a pessoa coloca a mídia única, por exemplo, no sábado à tarde e os estudos numa quinta noite. Um exemplo, aí essa pessoa, um jovem que está fazendo faculdade ou fazendo curso técnico ou qualquer outro curso, e a quinta noite ele tem estudo. Por isso, a equipe tem que pensar em forma integral para ajudar a todos a terem meios e mecanismos de participarem naturalmente dos estudos e da mídia única. E outro detalhe é estudar. Hoje nós podemos fazer estudos virtuais em horário apropriado que a pessoa não precisa de se deslocar até a casa espírita. Pode ser feito até antes da mídia única. As pessoas vão gastar um tempo entre uma hora, por exemplo, entre terminar a reunião virtual e o estudo a prática mediúnica. Um exemplo, tá, gente? Para ser didático aqui. Um exemplo. A reunião mediúnica ocorrerá às 15 horas. Das 13 às 14 faz-se um estudo virtual. Terminou ali, as pessoas vão se deslocar até a casa espírita. Então, uma hora dá tempo das pessoas daquela arrumadinha saírem e chegarem a tempo na mídia única. Com isso, está todo mundo estudando, está todo mundo participando. Nós temos que ser criativos, nós temos que nos adaptar ao mundo moderno. Hoje, nós temos cidades muito grandes com pessoas de vários pontos da cidade convergindo para aquela casa espírita. Ah, mas para eu ir na minha casa espírita, eu gasto duas horas e meia. Aí, você tem que adaptar à situação daquela pessoa. Mas também pode ser perguntado para a pessoa, você tem um celular com boa linha de internet para você estudando, ouvindo a palestra, o estudo dentro do ônibus? Tem. É mais uma possibilidade. Aí, você vai falar assim, mas a pessoa está estudando dentro do ônibus. Ué? se ele estivesse, ele está estudando, mas ele poderia estar ali conversando, jogando conversa fora, como o pessoal diz. O fato de onde você está estudando ser uma necessidade, não tem tanto problema. O problema é você achar que você vai, ah, vou estudar virtual, então vou sentar num barzinho para estudar virtual. Aí, você está procurando. Mas, se a sua necessidade te coloca numa situação de estar estudando dentro do ônibus, qual o problema? Todo mundo anda de ônibus. Ele andando de ônibus, estudando, ouvindo o estudo ou ouvindo uma música, qual a diferença? Ah, vai trazer espírito na reunião mediúnica para levar espírito mesmo. Isso, gente, assim, merece até debates maiores com outras pessoas, com outras características, com outras sensibilidades. Vamos ter cuidado ao encaminhar as pessoas para reunião mediúnica e também vamos ter cuidado de não encaminhar as pessoas para reunião mediúnica. As duas situações requerem cuidado. Uma questão não menos importante é que tem aumentado nos últimos tempos diz respeito à mediunidade nas crianças. Em primeiro lugar, importa considerar que a mediunidade natural, isto é, aquela que faz parte do planejamento reencarnatório, não produz maiores transtornos nas crianças, por ser algo natural a cuja sensibilidade o seu corpo físico está adequado à criança. Em geral, não há presença perturbações, isto em tese, pois tudo depende das condições de saúde física, emocional e psíquica e moral. E do ambiente doméstico no qual a criança está sendo educada. Crianças de pais espíritas, por exemplo, em geral, não passam por maiores dificuldades, pois os pais sabem auxiliá-la. Contudo, situação diversa ocorre em crianças educadas em um meio que apresenta preconceitos contra o espiritismo ou não dispõe de informações corretas sobre a doutrina espírita. A situação nesses termos pode apresentar dificuldades. Item 121, questões 5 e 6. Muitas informações, certo? Vejamos. Primeiro, a criança pode ser médium? Pode. A criança pode ter mediunidade? Pode. Como lidar com ela? Nós vamos ver mais à frente. A orientação a essas crianças é importante porque ela está vendo, ela está ouvindo. Conhecemos familiares com duas, três crianças médios em casa. E esse casal estava viajando com uma criança menorzinha e duas já maiores já falando. E num determinado ponto da estrada tinha um acidente. E o pai olhou assim viu que um ônibus tinha batido num caminhão batido no barranco e falou assim nossa, a obsessão ali era brava. Aí, uma das crianças, a mais velha falou assim é, e o motorista morreu. Tem um monte de sombra preta tentando pegar ele e tem alguns espíritos não querendo que peguem, tentando proteger ele e resgatá-lo. E outra criança que não sabia falar direito, ela pegou e falou assim o que é isso? Você não está vendo? Está cheio de espetilos bons. Tem um monte de espetilos bons ali ajudando as pessoas. Porque a criança não sabia falar espírito e falava espetilos. É um caso que nos foi relatado, a gente achou muito engraçado. Esse casal sempre ia relatando conosco esses detalhes sobre os filhos deles. e com isso a gente vai vendo o que ele está dizendo que há disposição física, emocional, psíquica e moral. E existe também um outro que nós não conseguimos definir bem que são questões vibracionais. O que uma criança viu era as sombras que estavam querendo pegar o motorista. E o que a outra criança viu eram os espíritos protetores recolhendo, ajudando, tratando, socorrendo aqueles que tinham falecido. O motorista e mais duas pessoas faleceram e os outros que estavam feridos. O acidente não foi muito grave. Mas, por circunstâncias da situação, dois, mais o motorista retornaram ao plano espiritual daquele momento. Com isso, nós vamos vendo que a mediunidade tem nuances importantes de serem entendidas. Essas crianças, elas sentiam o efeito dos espíritos? Sentiam. E muitas das vezes, a criança não sabe expressar, então ela chora, ela passa mal, e às vezes ela expressa. E às vezes, não era raro isso acontecer com esse casal, a criança mais velha começava a ficar desesperada à noite porque tinha um padre vestido de preto ameaçando ele. E o interessante é que a criança não tinha visto nunca na vida um padre e ele sabia que aquele espírito era um padre que o ameaçava. E esse padre ameaçou ele durante muito tempo, perseguiu ele ferrenhamente até que ou ele parou de ver ou o padre parou de persegui-lo. Aí as pessoas falam assim, mas um padre obsedear? Nós não somos santos porque estamos numa profissão. E às vezes, dentro das forças armadas, trabalhando em linha de frente complicadas ou nas forças auxiliares, nos casos das PMs, trabalhando em situações complicadas, tem mais pessoas espiritualizadas e mais espíritos superiores do que muitas das vezes nas fileiras eclesiásticas. Respeitemos-los todos sem discriminação, mas vamos entender que existem problemas em todas as situações. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que ela está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Notai que a criança que tem visões pouco se importa com elas pois lhe parecem coisas muito naturais. Há que dá pouquíssima atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente caso conheça o Espiritismo. Item 121, questão 7. Observem que aqui eles estão nos mostrando que a criança pode ser médium e ter visões. Naturalmente, sem ser excitada, sem ser provocada para aquela situação. Ponto. Se a criança tem isso aqui, deixa quieta. Ela vai te contar alguns casos, ela vai te falar algumas situações, você ouve, nunca vai falar para ela que é mentira, que aquilo não existe, que ela vai se sentir ofendida e a partir daquele momento que ela chegou, se expressou com você, ouça, respeite e dá suave os conselhos, tipo, faça oração, se pergunta se ela sentiu medo, se sentiu ameaçada, porque cada criança terá a sua particularidade e a sua peculiaridade. A partir desse momento que você já está tendo certeza, entre aspas, que a criança está segura, porque certeza absoluta não vamos ter, que a criança está segura daqueles fatos, está vivenciando aqueles fatos com naturalidade, fica mais fácil de você orientá-la ou se orientar para orientar a criança. Falar que não existe, a criança fica uma fera, porque ela está vendo, ela entende que aquilo é uma realidade, mas aquilo ali está assustando-a naquele momento. Precisa, então, de ser orientada, ajudada e esclarecida de que aquele espírito, através das nossas orações, nós vamos criar uma barreira de proteção, fazer a oração com ela e ela tomar o passe conforme ela está sendo orientada mais à frente. De qualquer forma, é inconveniente e totalmente inadequado estimular o desenvolvimento da mediunidade em crianças. Kardec afirma de forma resoluta sobre orientação espiritual esclarecida. Não vamos estimular as crianças a serem médiuns, mas se elas são médiuns, não vamos falar que aquilo não é nada, que aquilo não existe, vamos ouvi-la e orientá-la a ter segurança, ter mais confiança em si e mais respeito por si mesmo. E sustentando mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessiva, super excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou pelo menos, só lhes falar, do assunto, do ponto de vista das consequências morais. Item 221, questão 6. Assim, mostrando à criança que ela tem que ter discernimento, hábito da oração, respeitar aqueles espíritos e compreender o que eles estão passando, o que eles estão falando, para que ao longo da caminhada, ao longo de todo o processo de aprendizado, a criança possa estar vivenciando com segurança cada etapa da sua vida de criança, de adolescente, de adolescente, sem grandes transtornos. Lembrando que muitas crianças até os 7 anos são médiuns plenos. Vê e ouve os espíritos com muita naturalidade. Dos 7 aos 14, ela começa a perder essa capacidade de visualizar intensamente. E, às vezes, em alguns casos, após os 14, ou após os 25, ou após os 35, existe pesquisa a respeito, volta a manifestar. E aí que vem o detalhe, se ele se preparou bem antes e durante esse tempo, lá na frente vai ser mais seguro para ele. Vamos lá. E sustento mesmo, que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis e excessivas sobre a situação. Assim, os pais, prudentes, devem afastá-las dessas ideias, ou, pelo menos, só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais. Item 221, questão 6. Repetimos a leitura. Prestemos atenção no que Kardec fala. Evitar dar asas à imaginação. Ouve com respeito, com serenidade. Lembre-se que muitas crianças são boas contadoras de histórias. Ouça como se ela estivesse contando uma história. Procure pegar a parte moral daquela história. Ou, aquilo que nós precisamos fazer, olha, se você, nós precisamos respeitar a lei de Deus, precisamos tratar as pessoas e os animais com amor, com respeito. E aí, você vai formando um caráter na criança de obediência a Deus, obediência aos pais, e obediência às regras de vida tão necessárias ao nosso processo de evolução. A idade para início da prática mediúnica depende de alguns fatores. Isso é importante. Para que não existam regras. Lembrando que as obras da codificação, as médiuns tinham 12, 13, 14 anos. A maioria delas. Das médiuns. Das melhores médiuns. Mas hoje nós temos internet, refrigerante, adoçante, conservante, acidulante, antiacidulante. E tudo isso vai causando danos à nossa saúde e até mesmo ao nosso sistema nervoso, conforme tem mostrado algumas pesquisas. Ah, mas então eu vou confiar em que eu não vou comer nada no mundo de hoje. Nós temos que ter prudência, temos que ter cuidados para que nós não nos intoxiquemos em nome do modismo. tem coisas que eu posso evitar. Se eu posso evitar, para que eu vou usar? Se existem tantas coisas tóxicas que eu tenho que me alimentar, como as verduras, frutas, legumes que vêm com a quantidade excessiva de defensivos agrícolas, aí você vai tomar, tem que usar esses alimentos, mas por outro lado, tem aqueles que não vai fazer diferença para a sua saúde, para a sua vida. para que você vai usar? A internet tem que ser muito bem orientada e bem monitorada nas crianças e jovens, porque eles vão por caminhos tendenciosos. Se você assiste um filme sobre, ou um vídeo sobre um determinado assunto, o, aquele, aquela mídia, o software daquela mídia, os algoritmos daquela mídia começam a te oferecer vídeos e mais vídeos e mais vídeos daquele assunto. Por isso, os pais têm que ficar atentos em como lidar com cada uma dessas situações. Conhecimento teórico mínimo da mediunidade, condições emocionais e psíquicas do médium, disponibilidade para exercer o compromisso. Olha, interessante. Conhecimento teórico mínimo, condições emocionais e psíquicas, disponibilidade. Eu tenho conhecimento mínimo. Eu sou muito tenso, muito nervoso, muito irritado. Olha, aberto. Mas, em compensação, eu aceito bem as críticas. A outra é todo dócil, todo tranquilo. Tem bom conhecimento também, mas não aceita crítica. Qual o mais propício a trabalhar bem na mediunidade? Lógico que é aquele que aceita crítica. porque ele tem o senso crítico, ele vai estar sempre se protegendo de si mesmo. Mas, o outro que não aceita crítica, ele vai estar sempre achando que os outros estão perseguindo ele, que não estão gostando dele, e que isso, que aquilo, sem procurar se observar. Qual o mais tópico que tem aqui? A idade, então, deixa que ele tenha o discernimento necessário, e ele coloca que tem crianças, tem jovens que tem mais discernimento necessário do que algumas pessoas adultas. hoje, hoje existe um consenso que a criança ou jovem deve ir para a mediúnica após os 18 anos, mas, não existe nada contra com 14, 15 e 16. Aí tem aquela implicação da lei, menos 16 não deve exercer nenhuma tarefa remunerada, exceto na condição de aprendiz, mas entre 16 e 18. Entre 13, 14, 15 anos, a coisa fica muito delicada, então, evangelização infantil, as tarefas que ele puder fazer, e muita conversa, muita orientação. E, logicamente, que dependendo de como os pais lidam com a situação e a casa espírita e a integração entre a casa espírita e os pais, havendo uma mediunidade muito aflorada e a necessidade, de acordo com alguns fenômenos que estiver acontecendo, desses jovens participarem da reunião mediúnica, eles vão participar, nem que seja como pessoas em tratamento. Isso, gente, são questões muito delicadas que tem que ser observadas e avaliadas caso a caso. Temos que ter muita prudência para não tomarmos uma atitude, uma decisão que possa prejudicar aquela criança, aquele jovem. E, logicamente, que as pessoas que agem, falando, mas a lei diz isso, a lei diz aquilo, mas a lei diz também que tem que proteger o jovem e a criança. E ele participar do estudo da mediunidade, participar às vezes da reunião mediúnica, se necessário for, é para proteger aquela criança, ou adolescente, ou criança no caso, não, não, adolescente, né, que de 13 a 16 anos é adolescente. Mas tem que ser, não é porque eu falei que está certa. Estou falando que tem que ter um consenso, tem que ter uma avaliação e tomar as atitudes dentro daquilo que prevê a doutrina espírita e a lei com segurança e consenso das famílias, não só da criança, no caso, do adolescente, e também da família do adolescente. e às vezes, às vezes, se necessário for, de uma autoridade judicial. Explica para eles, olha, nós temos esse problema, temos a situação e a nossa forma de crer que é livre perante a Constituição, nós precisamos desse tipo de tratamento para essa criança. Se é tratamento, não tem problema. Mas quando entra a questão de trabalhar a mediunidade, aí é uma outra situação que tem que ser observada. logicamente, que cada situação vai ser avaliada de uma forma, vai ser entendida de uma forma. Mas, acima de tudo, todos nós devemos observar como estamos agindo, como estamos interagindo do ponto de vista mediúnico com aquelas crianças ou o hábito de falar criança é terrível, com aqueles adolescentes e como nós estamos lidando com a doutrina espírita, interpretando, entendendo, porque o radicalismo menos de 16 anos não pode e aquele adolescente está precisando. Ah, então eu posso. Aí o outro que não tem a mínima condição de ir, vai também. Então, tudo tem que ter discernimento. Nós alencamos aqui, inclusive, a orientação judicial se necessário, porque existe interpretações diferentes para cada caso e às vezes temos que nos interar para não termos problemas adicionais ou adversos. Então, falamos da idade e seus contrapontos. Outro detalhe ainda na idade, esqueçamos agora os adolescentes, pessoas com mais de 18 anos, ele precisa participar da reunião mediúnica, mas estuda à noite e a casa espírita não tem reunião mediúnica durante o dia e ele trabalha durante o dia. Aí o final de semana a pessoa fala assim, mas é final de semana eu quero me distrair, divertir. Se for sábado de manhã eu posso. Aí as pessoas mais velhas trabalham sábado de manhã. Se for a tarde eu posso. Domingo nem pensar. Não existe. Por isso nós temos que ver a disponibilidade do tempo. harmonizar a nossa vida social, a nossa vida familiar, o nosso trabalho com a reunião mediúnica. E a casa espírita tem que saber ter o jogo de cintura para oferecer opções para aquelas pessoas. Lembrando que tem casas espíritas como nós dissemos só tem uma reunião mediúnica. Com isso cada casa é um caso, cada situação é uma situação e todos tem que se autoavaliarem nas situações que estão ocorrendo naquilo que está acontecendo. Existem aquelas coisas também do disse que disse, fulano disse, beltrano disse, ciclano disse, sem refletirem nas responsabilidades. Principalmente com relação ao sono, alimentação. Em condições usuais, deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem ainda. De qualquer forma, em qualquer condição idade, tem que ter a disposição de continuar o aprendizado em cursos regulares e manterem assíduo a tarefa. Vocês observam que aqui nós temos várias condicionais, várias regras a serem observadas, que exigem de cada um compromissos e responsabilidade para as nossas ações. em condições usuais, se não há afloramento da faculdade mediúnica ou se perante a sua existência pode-se administrá-la adequadamente, recomenda-se que a pessoa adquira conhecimento básico da doutrina espírita e específico da mediunidade antes de ser encaminhada ao grupo mediúnico. Em condições usuais, a condição mais comum, se você está passando por uma situação mais delicada, se você está passando por uma situação mais complexa e as características a serem observadas, as atitudes a serem tomadas são outras. Por isso, vamos ficar atentos porque aqui está uma condição, está um termo condicional. Não está batendo o martelo, tem que ser assim. Ficou forte, né? Não há idade precisa. Isso depende inteiramente de desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. Falo da mediunidade em geral, pois é de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. Item 221, questão 8. Lógico, gente, Kardec, na época dele, como nós citamos anteriormente, vivia num mundo muito diferente do nosso. Não tinha-se as coisas que tem hoje em termos de alimentos e em termos de entretenimento. E muitas das vezes era comum as meninas casarem com 13, 14, 15 anos. E hoje existe uma série de proteção para que isso não ocorra e nós temos que ter o cuidado para não colocar esses jovens adolescentes ou pré-adolescentes em reunião mediúnica sem o devido avaliação do caso. Aí a pessoa fala assim, mas se o mentor falou para colocar, o mentor falou para não colocar. Quem é o médium, quem é o mentor. Nós conhecemos um caso que a pessoa já estava há mais de 10 anos fazendo tarefa e não ia para a mediúnica. E não ia, não ia, aí uma pessoa falou assim, mas ele não conhece a doutrina espírita, ele fica lendo uma opção de livro paralelo. E na campanha do Quilo foi um senhor que gozava de amizade perante a direção da casa e foi fazendo campanha com ele, foi perguntando, foi conversando, aí puxava o assunto fora, tal religião diz isso, tal religião diz isso, mas a doutrina espírita diz isso. Ele falou, ele tem muito conhecimento da doutrina espírita, só que ele conhece outras coisas também. E isso é até bom. E assim, a pessoa foi para a mediúnica e o dirigente aqui não conhecia nada, mas era familiar da direção da casa e participava. Nós temos, a gente está falando isso aqui em termos de crítica não, tá gente? Em termos de esclarecimento que existem problemas que são muito complexos para se resolver, porque estamos lidando com pessoas humanas e pessoas humanas sempre tomam atitudes humanas, competem aos seres humanos vigiarem-se, policiarem-se para que essas ações, essas atitudes não causem danos às pessoas, aos médiuns e principalmente à doutrina espírita e o plano de trabalho do plano do mundo espiritual. Tudo tem que ser analisado com bom senso e prudência. Sabemos que há jovens e até mesmo crianças que são mais maduras que um adulto. Existem várias situações a serem observadas como dissemos antes. Estamos dentro do contexto. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, requer muito tato para que sejam desfeitas as tramas dos espíritos enganadores. Se até homens maduros são iludidos por eles, mais expostos ainda se acham à infância e à juventude em virtude da própria inexperiência da idade. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. Para que nós consigamos entrar em contato com os espíritos mais sérios, mais evoluídos, mais responsáveis pelos seus atos e que saberão conduzir nossa mediunidade com mais segurança, precisamos desse recolhimento. As evocações feitas levianamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos obedeiros ou malfeitores. Esse aqui é um detalhe que nós temos que prestar muito atenção porque não é só criança que vai fazer uma evocação do nada. Existem pessoas adultas que também podem querer fazer ou podem fazer. desde que não tenha o discernimento, a preparação e a instrução necessária. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato seria de temer que, entregue a si mesma, ela fizesse disso um brinquedo. E tentam fazer. E tem pessoas adultas que às vezes não encaram com a seriedade que deveriam encarar. Graças a Deus são poucas as que agem assim. A mediunidade é como você dirigir um carro. Tem que ter responsabilidade. Você tem que estar lúcido. Você tem que estar consciente dos seus atos. Mesmo nas condições mais favoráveis é desejável que uma criança adotada de faculdade mediúnica não a exercite senão sob a vigilância de uma pessoa experiente ou de pessoas experientes. Observe que ele colocou até no plural para que esteja em grupo não é a criança e os pais é uma equipe mediúnica que lhe ensinarão pelo exemplo o respeito devido às almas dos que viveram. Daí se vê que a questão da idade tanto está subordinada às condições de temperamento quanto às de caráter. Todavia o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças quando não é espontânea e que em todos os casos importa empregá-la com grande prudência não convindo excitá-la nem estimulá-la nas pessoas débeis. Ele foi colocando aqui vários detalhes importantes. Então se você tem a mediunidade se você está tentando estudar a mediunidade observe como você está fazendo esse trabalho observe como você está desenvolvendo a mediunidade como de que forma você vai trabalhar essa mediunidade é necessário que procuremos fazer o melhor possível dentro dos aspectos que nós estamos trabalhando para que o máximo de discernimento o máximo de vigilância o máximo de respeito por cada situação por cada um venha trazer para nós as condições necessárias ao aprendizado atualmente nenhuma criança é conduzida a um grupo mediúnico a prudência indica que ela deve participar de aulas de evangelização espírita receber passe participar das reuniões do evangelho no lar ou seja de alguma forma aprender a lidar com o fenômeno e sobretudo informar-se a respeito de suas consequências morais quando alcançar a juventude ou a idade adulta que ele é mais favorável poderá assumir o compromisso com a mediunidade observe aqui alcançar a idade adulta ou ainda na juventude quando coloca juventude nós podemos pensar acima de 16 anos desde que ela tenha maturidade e condições de participar lembrando que nesse caso a casa espírita tem que pensar quando ela for fazer uma faculdade se ela tiver que mudar de cidade tudo tem que ser pensado por isso que tem muito cuidado a ser tomado com as crianças médiuns tem uma criança que apresenta a mediunidade numa cidade do interior por exemplo aí ela tem maturidade ela estudou ela tem uma dinâmica muito aflorada com 16 anos ela foi para a casa espírita então ela está participando das reuniões mediúnicas ela chegou aos 18 anos ela passou hoje em ENEM falava vestibular foi para a faculdade mudou de cidade vai morar numa república junto com pessoas que não são espíritas depois lá nessa cidade você conhece alguma casa que vai lhe dar suporte tem pessoas que recomendam até uma carta de indicação mas aí pode ter algumas joguinhos e tudo mais cada um cria sua própria superstição sua própria dúvida sua desconfiança o que é necessário é que nós entendamos que a casa espírita que vai receber essa pessoa procurem estar em contato com a casa onde ela trabalhou mais tempo anteriormente com a direção não é para saber como é a casa porque quando você conversa com o dirigente você vai percebendo o nível de conhecimento o nível de entendimento agora se esse jovem que chegou lá procurando participar dessa reunião mediúnica veio de uma casa onde ele já trabalhava mais tempo antes de criar regras dê uma oportunidade converse mais observe mais vê o que realmente ele pretende fazer para que você acolha com segurança para você e para o médium ah mas lá tinha espíritos que não combinam com o nosso aqui isso é possível mas nós estamos aqui para aprender a combinar ah lá eles trabalhavam com espíritos muito imperfeitos tem gente que pensa assim os nossos aqui são muito superiores muito bons mais propícios eles estão a lidarem com esse médium que está chegando para ajudá-lo temos que ter muito cuidado como nós estamos pensando em termos mais abrangente mais transcendente temos que pensar em várias possibilidades em várias situações para que esses médiums possam trabalhar com segurança por último lembramos que pessoas portadoras de algumas debilidades cerebrais com algum distúrbio mental que esteja sobre influência obsessiva não devem participar de reuniões mediúnicas aqui já foi colocado para uma situação que deve ser definida por alguém da ciência mas quando foi que a ciência definiu que uma pessoa realmente médium mas um laudo quer dizer que aquela pessoa tem problemas delicados e se tem problemas delicados nós temos que saber lidar com ela uma vez que você admitiu na sua reunião mediúnica uma pessoa que depois você veio saber que ela tem problema delicado é simples ela vai fazer ser funções ela vai exercer funções compatíveis com a sua condição e todos ficam de olho teve um caso de um jovem que ele tinha um distúrbio um distúrbio mental classificado pela ciência com característica X com o nome Y não vou citar o nome da doença que ele tinha ele foi fazendo tratamento homeopático e tratamento espiritual e a médica chegou para o pai dele e falou assim olha ele está curado não vejo nos exames dele em todos os exames que fizemos na entrevista que eu fiz com ele nada que justifique ele continuando tomando os remédios agora existe o perigo da recaída a recaída normalmente é um pouco mais complicada foi conversando foi orientando ele participava de uma casa espírita onde a dirigente simpatizou muito com aquele garoto bonito inteligente dedicado e deu para ele uma tarefa de dirigente da reunião mediúnica ele conduziu maravilhosamente até um certo ponto aonde a partir dali por uma série de motivos extras ele acabou voltando ao processo que ele estava anteriormente mostrando que o problema de distúrbio mental que ele tinha era devido a fortes obsessões e de espíritos conhecedores do que estavam fazendo por isso se ele estivesse lá participando mediunicamente como médium talvez ele não caísse como caiu existe a questão da vaidade existe a questão de um integrante da reunião mediúnica sai daquela reunião mediúnica e a reunião mediúnica perde a sustentação não acreditem nessa história se vocês forem embora não vai fazer falta se um daqui for embora não vai fazer falta porque vem outros os espíritos suprirem tudo se suprissem tudo para que tem reunião mediúnica vamos ser realistas vamos ser sensatos vamos respeitar uns aos outros e saber que nós temos valores ali dentro a especialidade que trabalha conosco sempre diz vocês são muito importantes aqui mais importante ainda é vocês terem a responsabilidade de trabalhar com assiduidade trabalhar desenvolvendo os bons sentimentos e o respeito a cada um devem ser afastados do exercício da mediunidade por todos os meios possíveis as pessoas que apresentem sintomas ainda que mínimos de excentricidade das ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais porquanto nessas pessoas há predisposições evidentes para a loucura que pode manifestar-se por efeitos de qualquer suplicitação o que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendências às ideias fixas é dar outra diretriz às suas preocupações a fim de proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos item 222 excentricidade tem uma série de fatores que vão estar junto vão estar uma série de fatores que vão estar inerentes a essa excentricidade e é claro que todos têm que procurar fazer as devidas observações para tomar as atitudes mais compatíveis mais seguras possíveis compete a cada um de nós agir e tomar as ações e as decisões com mais segurança com mais responsabilidade com mais respeito em cada caso individual compete-nos pois agir e interagir criando as condições propícias e necessárias ao restabelecimento das nossas forças ao engrandecimento do nosso estado íntimo fazendo com que cada passo que nós venhamos a dar cada atitude que venhamos a tomar seja compatível com aquilo que estamos fazendo com aquilo que estamos lidando e a mediunidade é uma coisa extremamente delicada como dirige um carro tem os limites de velocidade ou seja tem os limites que você vai ter para ingressar a reunião mediúnica os limites de compreensão daquilo que está acontecendo os limites de ações que nós devemos observar para não cairmos em situações de risco em situações de perigo contra nós próprios observemos pois como estamos lidando com a mediunidade como estamos lidando com os médiuns ostensivos com os médiuns tentação com os dialogadores e fazer de tudo possível para que todos nós trabalhemos com a máxima segurança possível ao longo da nossa caminhada da nossa existência Jesus amigo divino mestre amparai-nos iluminai-nos dai-nos força para continuarmos a nossa jornada permita Senhor que saibamos agir com segurança e prudência em todos os momentos para que a edificação do amor e da paz envolva-nos ampare-nos e ilumine-nos ao longo da nossa caminhada amparai-nos amparai-nos Obrigado.